Fala família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do KISS aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. Agora, se você é aquele aluno que está boladão com a questão do KISS, vem comigo que esse vídeo é pra você. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Correção do KISS, áreas e perímetros PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Recadinhos, antes de começarmos aqui a quebrar a questão. Você que está se preparando para a PM São Paulo, lançamos ontem o aulão da premonição PM São Paulo. Falando rapidamente, o que seria o aulão na premonição? É um curso de revisão, onde através de um estudo reverso associado ao método MPP, você, você, você que está desesperado, você terá a oportunidade de acertar 80% ou mais das questões de matemática na prova da PM São Paulo. Então, não perca tempo. Está bolado com a matemática? Já pensou em desistir? Está traumatizado? Vem estudar com a gente através do nosso curso de revisão do nosso aulão da premonição. O Júnior vai colocar aí no chat o link e também colocamos, deixamos aqui na descrição do vídeo. Então, está aí uma luz no fim do túnel para você que estava aí desestimulado, estava até pensando em desistir da prova. Beleza? Então, não perca tempo. Falta aí algumas semanas e são 40 questões, 40 questões que podem te levar aí a sua tão sonhada aprovação. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Correção do QIS. Marinheiros de primeira viagem, né? Que está meio perdido aqui, caiu aqui de paraquedas, está perdidão. Siga-nos nas nossas redes sociais para acompanhar a programação do QIS e a programação dos aulões da semana. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Então, vamos lá, família. Uma região retangular foi totalmente cercada por tela. A figura mostra as medidas dos lados em metros dessa região. Se para cercar totalmente a região foram utilizados 48 metros de tela, a medida do maior lado é igual. Então, começamos toda a questão com o primeiro pilar do método MPP. O que seria o primeiro pilar? É o método dos 50 ou o método das marcações. Com o método das marcações, você já sabe o que o probleminha está pedindo. É o pontapé inicial. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, olha que legal. Olha como uma coisa vai puxando a outra. O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo a medida do maior lado. Beleza? Só que, para encontrar a medida do maior lado, eu preciso encontrar o valor de X. E como é que eu vou encontrar o valor de X? Eu vou encontrar o valor de X através do perímetro. Por quê? A palavra cercar é sinônimo de perímetro. Já coloque isso aí no seu caderno, nas suas anotações. Probleminha de geometria. Apareceu ali a palavra cercar. Cara, cercar, não troque ideia. É sinônimo de perímetro. Então, o que ele está falando para você em outras palavras? Que o perímetro desse retângulo é igual a 48 metros. E como é que a gente encontra o perímetro de um retângulo? Vou colocar aqui no cantinho para você. Só para você pegar a visão. Está aqui o retângulo. Ah, Marcão, eu aprendi que perímetro é a soma dos lados. Beleza. Só que tem uma forma mais rápida para você encontrar o perímetro. O perímetro do retângulo. Perímetro do retângulo é igual ao dobro da soma das dimensões. Perímetro do retângulo, em outras palavras, é o dobro da soma da base com a altura. Então, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Para nos somar um a um, eu vou aplicar aquela formulazinha ali. Perímetro do retângulo. Vai ser o dobro da soma da base com a altura. Então, vou colocar no papel. É o dobro da soma da base com a altura. Isso tem que dar quanto? 48. Legal. Organizando ali a bagunça, vai ficar 2, que multiplica 2x mais 4, igual a 48. Poderia aplicar aqui a distributiva, só que eu vou simplificar. Eu vou cortar aqui o 48 com esse 2. Porque o 2 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. 48 dividido por 2 vai dar 24. 2x vai ser igual a 24 menos 4. Tudo lindo. 2x vai ser igual a 20. x vai ser igual a 20 dividido por 2. x é igual a 10. Então, a altura é igual a x. Então, a altura vale quanto? 10. A base é igual a x mais 4. Então, 10 mais 4 vale quanto? 14. Como ele está pedindo a medida do maior lado, o maior lado é a base. Então, o maior lado vale 14. Cabarito, letra D. Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Beleza? Finalizamos aqui a correção do quis, mas não vai embora. Por quê? Precisamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Primeira ideia que eu quero trocar com vocês. Na verdade, é um convite. Vou te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, faremos uma live aqui no nosso canal. Faremos uma live aqui no nosso canal. É a live dos alunos de terça. sempre com um tema muito recorrente que cai aí em diversos concursos. Então, você não pode perder. Já coloca aí na sua agenda. Hoje, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Beleza? Uma live para você. Mais uma live, né? Ontem fizemos uma live. Hoje, faremos novamente. Legal? E, relembrando aqui do aulão da premonição. Você que está estudando para a PM São Paulo e está com dificuldades em matemática, está aí uma luz no fim do túnel. É o nosso aulão da premonição. Nosso aulão da premonição da PM São Paulo. dá um curso de revisão onde, através do estudo reverso associado ao método MPP, você terá a oportunidade de acertar 80% ou mais das questões de matemática. Conquistando, assim, a tão sonhada aprovação e a sua estabilidade financeira. Não perca tempo. O Júnior está colocando aí para você o link. Clica aí. Ou, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. Vou colocar aqui o número dele do WhatsApp. Tá? 021, não esqueça do 021-9702-99443. Beleza? Só falar com ele qualquer dúvida que ele vai atendê-lo aí prontamente. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.